Ah, a Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão tão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso. O amor de Deus por todos nós. Nós, do Três Palavrinhos, desejamos a todos vocês uma Páscoa cheia de Jesus. Por que Ele me salvou? Por que por mim se entregou?